Eu vou conversar agora com a dentista Vanessa Tizen. Tizen? Isso mesmo. Tizen, coordenadora do projeto Dentista do Bem ou Dentistas do Bem? Dentista. Do Bem. Isso. O que é um Dentista do Bem? Que projeto é esse? O Dentista do Bem é uma organização não governamental, né, que tá no Brasil já faz seis, sete anos. E são voluntários, já são mais de seis mil dentistas voluntários no Brasil inteiro, é considerada uma das maiores redes de voluntariado do mundo. E são dentistas que voluntariamente se dispõem a tratar de crianças e adolescentes, que vão desde os 11 até os 17 anos. E essas crianças, elas são triadas em colégios públicos. E de acordo com a... quanto mais pobres eles forem, mais necessidade tiverem, eles vão ser selecionados. E o dentista vai dar o tratamento gratuito e completo até os 18 anos. Então, esse é o Dentista do Bem. Mas é um... muito bem, então, hein? Muito bem. Tem um dentista que ganhou o prêmio, porque cada ano é feita uma festa em São Paulo, onde todos os dentistas são... os coordenadores são presentes e são premiados os dentistas que mais ajudaram. E o ganhador desse ano, ele atende 50 crianças. São 50 crianças adotadas. Esse sim é... E ele vai atender essas crianças por quanto tempo? Até os 18 anos. Meu Deus! Tratamento completo, gratuito. Mas olha, vai ter pouco tempo para cuidar da clientela dele. É, mas cada um tem que fazer a sua parte. Tem, né? Tem. Mas as crianças hoje, de um modo geral, Vanessa Tizen, elas já não têm uma dentadura melhor que as crianças do passado? Os da classe média, que têm uma condição social um pouco melhor, sim. Mas o pessoal aí que não tem muito dinheiro, a situação continua mais precária do que a gente pensa. E é isso que a gente... que o projeto vai tentar mostrar no filme que está sendo lançado agora. Que filme? É o filme Boca a Boca, que está sendo lançado essa semana no Brasil inteiro. Inclusive, hoje a gente terá o lançamento aqui em Florianópolis. Aonde? Vai ser no Centro de Ciências da Saúde, no auditório da UFSC, na Federal aqui de Santa Catarina. Vai ser hoje às 8 horas. E vai ser uma exibição pública, né? Para qualquer um? Qualquer. As pessoas podem irem até lá. E o filme tem mais ou menos uma hora de duração. Tem participação da atriz Lugrimal, de trilha sonora do Guilherme Arantes. E eu acho que vai ser um sucesso. O nome é Boca a Boca. O que tem no filme, em resumo? O filme, ele é para justamente trazer isso para a sociedade. Para a sociedade ver que as crianças estão precisando, não só as crianças. Na verdade, todo o pessoal de uma renda inferior está precisando. Só que a gente não sabe. Isso não está na mídia. Ninguém se liga de que isso é uma necessidade que é muito importante. Por exemplo, hoje uma pessoa que tem problema de espinha. Que tem o rosto cheio de espinha. Ela consegue com o governo um tratamento gratuito com a medicação para isso, se ela precisa. Por quê? Porque isso influi na personalidade, na autoestima dela. E para os dentes? Mais ainda. Para os dentes, que a pessoa tem dor, que a pessoa não sorri, não fala, não conversa, não consegue nem olhar e ter uma espontaneidade. E os dentes repercutem em toda a saúde. Tudo é saúde em geral. A acne não. Não que não seja importante, mas a boca também é. E é isso que a gente quer tentar mostrar para todo mundo. A importância que os políticos, a sociedade, que todo mundo tem que tentar se mobilizar, porque é um direito. Eu vou fazer uma pergunta que pode ser estúpida ou não. Não é porque a odontologia ainda é cara para muita gente? A odontologia, ela é cara. Não podemos ser hipócritas de dizer que ela é barata. Mas o governo tem que fazer alguma coisa? O tratamento para espinha também é caro. É. Tudo é caro. Infelizmente, o custo é caro. Não tem como negar. Mas por que a pessoa tem que ficar com o dente quebrado na frente? Por que hoje... Estava na mídia, sinal de semana de um dentista, de um caso, que foi extraído todos os dentes de uma criança, de um menino de 12 anos em Brasília. Estava na Rede Globo. Mas ali foi um erro de diagnóstico. Foi, mas viu como a criança ficou? A pessoa fica, né? Não, e apareceram os dentes dela todos. É, todos rígidos, né? Mas isso afeta a vida da pessoa toda. Então, é caro? É. Mas é, faz parte da saúde. Tem que ser tratado como tal. Aquilo menino, ele poderá implantar dentes? Poderá, né? Mas o custo também não é barato. Não, não. Nunca mais vai ser a mesma coisa. E quanto tempo ele levará para fazer aquele implante? Ah, pode demorar muito tempo. A minha área não é o implante, mas é no mínimo em seis meses. No mínimo, no mínimo. Bom, mas até que... Bom, tá bem. Então, esse projeto Dentista do Bem, este filme só roda, assim, em exibições privês? Por enquanto, sim. Na TV, não? Por enquanto, só em exibições que cada coordenador dá. E nas escolas? Depois vai começar, a gente vai começar a divulgar mais. E vai ser outro tipo de enfoque, né? Mas o principal, essa semana, é o lançamento. Depois, ainda vai ser definido como que vai ser a distribuição e divulgação posterior. E este é um programa nacional? É nacional, mas agora já está abrangendo a América Latina. Já tem a Argentina, a Venezuela, outros países que também estão sendo ampliados, né? O criador desse projeto, que é o Fábio Bibancos, de São Paulo, ele foi premiado por associações super sérias, como o Empreendedor Social. E esse projeto é um sucesso, sabe? Mais de 10 mil crianças já estão em atendimento pelo projeto no Brasil. E 6 mil dentistas cadastrados. Mas, infelizmente, Florianópolis só tem uns 10. Então, agora, o que eu quero e eu estou em busca é de dentistas, mais dentistas voluntários aqui na região. Porque, se a gente não tem dentista, o projeto não vai para frente. E, infelizmente, enquanto algumas cidades têm 500 dentistas voluntários, Floripa não tem 10. Então, Florianópolis, os dentistas de Florianópolis, eu peço que entrem em contato, tem o site do projeto, podem entrar em contato pelo site ou comigo mesma. Um ouvinte aqui do programa quer saber onde se encontra e como entrar em contato com os dentistas desse projeto. Então, para entrar em contato pela internet, pode ir no site www.turmadobem.org.br Turma do Bem. Turma do Bem. Porque, na verdade, a ONG é a Turma do Bem. E o Dentista do Bem faz parte do projeto. Tem outros projetos envolvidos, projetos na área ambiental, é várias coisas envolvidas. E o Dentista do Bem faz parte. Mas o site é turmadobem.org.br E os dentistas, neste projeto, não ganham nada, né? Não ganha nada. É a sensação de fazer o bem. É a sensação de fazer a sua parte, né? Então, o Dentista, o que ele tem que fazer? É muito simples. Ele vai se cadastrar, pode se cadastrar comigo ou pelo site. E aí, ele vai dizer que ele quer adotar uma criança, duas, dez. E aí, ele vai fazer o cadastro. Eu, que sou coordenadora aqui em Florianópolis, eu seleciono os colégios e faço triagens. E aí, eu faço a triagem, seleciono por prioridade quais as crianças que têm mais necessidade. E encaminho tudo para São Paulo. Eles fazem a seleção de quem precisa mais. E daí, dali, é enviado uma criança para tal dentista, o que mora mais perto. Eles fazem toda uma busca para ver o que vai ficar mais fácil. O dentista recebe uma carta e falam, ó, fulano de tal vai ser enviado para você. A criança entra em contato, marca o horário e fica como se fosse um paciente privado. É no próprio consultório, vai fazer todo o tratamento e deu. Só que não é cobrado nada. Interessante. Claro que é interessante. Mas a pessoa se sente bem também, né? Sim. Porque a pessoa realmente não tem condições. Não tem condições. Os meus pacientes que eu já atendi, assim, é muito recompensador. Vanessa Tizen, dentista. Há áreas no Brasil críticas nesse aspecto, né? Sim, Florianópolis ainda é privilegiado em relação a isso, né? Eu estava vendo uma questão ali na zona rural, eletrificação rural. Ainda há milhares de pessoas, milhões de pessoas sem energia elétrica. Aí apareceu uma casinha daquelas de barro, de sapete, etc. E um cidadão sentado na porta. O cara não tem luz elétrica. Ele ouviu falar de luz elétrica lá no meio do mato. Imagina os dentes desse camarada. É, exatamente. A situação até esse projeto Turma do Bem, eles têm um projeto do barco do bem. E eles estão tentando, só que isso é um investimento muito alto em fazer aqueles barcos na região da Amazônia. Sim. Para tentar levar atendimento num barco para as pessoas que estão lá no meio da floresta. Então, é, tem lugares no Brasil que nunca ouviram falar em dentista, né? É verdade, é verdade. E um problema dentário. Eu me lembro do, quando eu era repórter de futebol, hoje os guris que estão jogando futebol têm uma dentadura maravilhosa. Mas na época, os caras vinham lá do interiorzão, assim, com dente de tudo quanto é tipo. E uma infecção dentária produzia problemas de saúde. Sim, gravíssimos. E a gente não imaginava que fosse possível, né? Não, mas é o dente. Não, mas é o dente, tá... É, fora que é uma das maiores dores que a pessoa pode ter. A dor é muito forte. Ah, boa. E pode inchar e fica o rosto todo deformado quando tem uma infecção grande. Tem aí muitas zonas em que a mínima dorzinha de dente vai lá e arranca. Também ainda existe, infelizmente, porque hoje não tem mais necessidade de fazer isso. Tem tratamento de canal, coroa, tanta coisa. Bah! E fora, sim, outras repercussões, porque a pessoa que não tem dente, ela não mastiga direito. Aí ela vai ter problema no estômago, gastrite. E fora o problema psicológico, social, é muita coisa envolvida, né? Doutora Vanessa Tis, então vamos repetir. Hoje, às oito da noite... No Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Santa Catarina, no auditório, às oito horas da noite. O quê? A entrada é gratuita, o lançamento do filme Boca a Boca. Levem lenço de papel, porque é bem emocionante. É mesmo? Muito, muito emocionante. Mas que interessante, surpreendente essa tua revelação. Chora de... do minuto inicial ao final. Que interessante, mas olha, já tem mais ainda. Então está convidado, publicamente. Obrigado, Vanessa. E o site qual é? www.turmadobem.org.br Ali as pessoas encontram informações. Tem todas as informações para dentistas cadastrar, para voluntários de outras áreas se cadastrarem e também sobre o projeto. De novo? www.turmadobem.org.br Vanessa Tis, em dentista, coordenadora do projeto Dentista do Bem. Muito obrigado. Obrigada. Compreendente o trabalho da turma toda. Tudo bem, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.